O elefante é o delivery de medicamentos veterinários de Belo Horizonte. No elefante você encontrará todos os medicamentos veterinários que precisar e irá recebê-los em sua casa. Os pedidos podem ser realizados através do telefone, site ou WhatsApp. E a entrega é realizada rapidamente na Grande BH, garantindo o seu conforto e agilidade no início do tratamento do seu animal. Precisou de medicamentos veterinários? Pede para o elefante!